Fala pessoal do canal, é o Adriano de novo trazendo pra vocês agora uma novidade incrível do mês de junho É galera, a Amazon Prime trouxe pra vocês alguns games pra quem gosta de games antigos Games do Neo Geo, gente O primeiro jogo que eu trago pra vocês é o Blasting Stars Blasting Stars pra quem não conhece, ele é um game de nave É um joguinho de navinha, não tem outra definição Você tem a navinha sua, ela vai evoluindo, pegando poderes e vai atirando e tudo mais É um estilo bem antigo A Amazon trouxe esse game em parceria com uma empresa de emuladores, a Dot Acho que é Dot Me, eu perdi É a Dot E trouxe vários games pra quem gosta Em especial são dois games de navinha Outra é o Pool Star Que tá aí passando pra vocês E trouxe uma coletânea muito boa Pra quem gosta de jogos de luta Já fica a dica Jogos de luta Pra quem não conhece a Amazon Games É um serviço da Amazon Prime Então assinando o Prime Vídeo E a Amazon Prime Além de você ter os benefícios do Do Streaming da Amazon Que possui uma Netflix da Amazon Você tem direito ainda ao Amazon Games Que todo mês dá games grátis E alguns loots em vários jogos E muitos muito bons até Olha lá pessoal Pra quem curte esse game Eu mesmo joguei muito na minha infância Barra começo da adolescência Samurai Shutdown 2 Olha lá Samurai Shutdown 2 Game de luta Depois do Samurai Shutdown A gente vai ter Tem Fatal Fury Vai ter Art Fighter Vai ter The King of Fighters 2000 E 2002 São dois games aí Pra quem gosta de luta Esse gênero de luta É imperdível Melhor Você só precisa baixar O launcher deles né Que é o Twitch Prime Ou o launcher Amazon Games Tanto faz Qualquer um dos dois tá valendo E Só instalar Não precisa configurar Nada de emulador Não precisa mexer em nada Você só instala Olha lá Fatal Fury agora passando a vocês Você só instala E começa a jogar Como se fosse um jogo De computador normal Não precisa baixar ROM Não precisa Ter todo aquele trabalho Ele já vem Ele já vem compatível Com o teclado Com o joystick Da 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 Microsoft O joystick O joystick Xbox 360 Só plugar no USB E jogar Vou deixar vocês curtindo aí A gameplay Dos jogos da Neo Geo Depois tem mais joguinhos aí Que são de PC mesmo Que não são joguinhos de emuladores Nem joguinhos das antigas Seja No . . . . . . . . . O que é isso? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí pra vocês agora que eu comprometi jogos de PC, jogos para PC mesmo, que não são jogos de emulador, é jogos das antigos. Pra você last think, 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 não entendi. Nesse game aí você incorpora um macaco, lembrando assim, um manóide macaco feito de pano. A impressão que dá é de pano, ele tem um gráfico muito... que lembra muito aquele... esqueci o nome do joguinho do Yoshi. Yoshi, acho que é Yoshi's Land, que eles são de pano, não são de tecido, repara. Olha lá, eles parecem... que eles vão fazer uma propaganda de... de amaciante. E aí ele tem esse visual. Eu particularmente joguei um pouco dele, não curti. Esse jogo aí não tem português, é uma coisa que vem me incomodando bastante. Não sei se eu fiquei preguiçoso com os games, mas eu ando dando uma preferência muito grande para os games em português. E aí ele tem um jogo que vem com os games em português. E agora para vocês tem também um game chamado AnaQuest, só tem um pequeno problema, o AnaQuest, ele não permite gravação, olha que legal, então vocês vão ter que descobrir por si sós ou por screenshots como é o game, mas ele é um game de Creek Point, onde você tem que escapar de um laboratório de experiências com uma garotinha de 10 anos, digamos assim. O jogo é totalmente em inglês, não tem em português, então o que dificulta um pouco a compreensão do game. Não é hora de dormir, é hora de escapar. Locked. Ele é muito... Porém, esse game já é totalmente em português. Não é dublado em português, mas já é legendado em português, o que ajuda o português, o que ajuda muito. Esse game eu achei assim, eu achei ele um game muito bonito. Conta a história de dois irmãos que estão presos dentro de um bunker, enquanto a cidade está sendo bombardeada. Você interpretar o papel do irmão mais velho e tem que cuidar da sua irmãzinha. E, meu, você vai dando respostas, ele pergunta assim, sempre tem duas opções, uma resposta mais realista, onde você seria um irmão mais duro, e uma resposta mais amigável, onde você seria um irmão mais amável. E aí, você vai tendo que pegar objetos e outras coisas dentro do bunker, para poder entreter a sua irmã, que tem caustrofobia. Ela é só de caustrofobia, o que faz com que ficar preso no bunker não parece uma boa ideia. Certo? Esses são os games da Amazon Games, do mês de junho de 2020. Corre lá, baixa esses games, basta criar uma conta aí, tem um link na descrição, para você criar uma conta de 30 dias grátis, e poder aproveitar esses games. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui, se inscreva no canal, comente qual game que você mais curtiu, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.